Flamengo e Bragantino ficaram 1x1 aí em Bragança Paulista, já teve polêmica mais uma vez. Óbvio que vai divergir, pô, torcedores colorais vão falar, não foi absolutamente nada o pênalti, por quê? Mesmo havendo o puxão da camisa, o jogador Gustavo Henrique, na ocasião, não tem o deslocamento dele, ele não tem dificuldade pra saltar e realizar o movimento natural do cabeceio. Então, pra muita gente, não foi pênalti. Pros treinos do Flamengo, eles vão falar, foi pênalti claro, porque tem o puxão, quase que o cara arranca a camisa de Gustavo Henrique. Mesmo assim, galera, eu não vou ficar em cima do muro. Pra mim, como não há o deslocamento, Gustavo Henrique não tem ali, o jogador não é atrapalhado, o movimento dele não se altera tanto, eu diria que não foi pênalti. Mas enfim, Gabigol foi lá, fez o gol e abriu o placar pro time do Flamengo. Primeiro tempo, galera, propostas bem semelhantes. A pressão constante ali na defesa adversária e tentar recuperar a bola rápida e sair nos contra-ataques. O Flamengo conseguiu fazer isso de forma mais eficiente. Foi ali um pouco mais de posse de bola pro Flamengo, mas as propostas foram bem semelhantes. Mais finalizações pro Flamengo, 10 contra 3, e finalizações no gol, 3 contra 2, duas finalizações do Bragantino. E mais uma vez, o Flamengo, ele chega nas partidas e perde muitos gols. Mas novamente, perdeu gols ali com Gustavo Henrique na pequena área, basicamente ele chuta e o goleiro Clayton fez uma boa defesa. Mas na pequena área, se ele dá um porradão, um pancadão, era gol, sem estresse o Flamengo já teria aberto o placar com mais antecedência. Além desse gol de Gustavo Henrique, teve o chute de Arthur por parte do Bragantino, que Neneka faz uma boa defesa. Teve a polêmica de pênalti e Gabigol fez o gol. Tirando isso, teve alguns outros lances de perigo, Bruno Henrique saiu num lance cara a cara, ele dribla no jogador do Bragantino, corta outro e chuta, Clayton faz uma boa defesa. Bom, primeiro tempo, o placar era pra ser uns 2x0 pro Flamengo, ou então um 2x1, talvez seria o mais correto, entre aspas. No segundo tempo, virou aí, né, no segundo tempo, o Flamengo teve mais posse de bola, 56 contra 44, o número de finalizações ficou ali equilibrado, 6 contra 6, e finalizações no gol, 4 contra uma finalização do Flamengo. Mas o lance decisivo aí foi a falha de Isla, isso é um fato. Pô, tem o lançamento e Isla pensou, pô, não vai dar em nada, e era nítido que Elinho tava ali no bololo, atrás dele, nas costas dele. Qual era o dele? Pô, ou tirar pra escanteio, ou enfim, fazer N coisas. Ele deixou a bola passar, Elinho tocou pra trás e chegou dando um pancadão aí, o jogador do Bragantino, o nome dele é... Italo fazendo o gol de empate na partida, bom galera? No segundo tempo, o Flamengo caiu mais de rendimento, mas mesmo assim, produziu mais chances de gol. Se foi superior, foi levíssimo, no primeiro tempo foi 60-40 pro Flamengo, em termos de superioridade. Agora, no segundo tempo, eu diria que foi 55 pro Flamengo, por ter criado algumas chances de gol sim. Gabigol chutou, deu dois chutes, Cleiton fez duas boas defesas, teve contra-ataques que o Flamengo poderia ter aproveitado melhor com o Bruno Henrique, que ele preferiu tocar em vez de chutar. Também assim, Bruno Henrique acho que faltou confiança nesse lance. Mas enfim, rapaziada, deixa eu trazer aqui a tabela de classificação. O Flamengo escapou aí de... conseguiu uma liderança, ele podia se vencer, chegaria aos 67 pontos e ultrapassaria o Internacional provisoriamente. O Bragantino é o nono colocado com 48 pontos, aí está uma distância grande ali do Grêmio, de 5 pontos. A tendência é que o Bragantino fique ali entre nono e oitavo até o fim da Série A. Bom, agora o Flamengo vai ter que secar o Inter no jogo aí de Inter e Sport no Beira Rio. O Flamengo não fez sua parte, se o Inter vencer, abre 4 pontos de distância e foi um excelente resultado para o Internacional. Para o Flamengo foi péssimo. E aí, tudo vai se definir agora, no próximo jogo e no confronto direto, obviamente, muitas coisas vão ficar definidas. Bom, comenta aí, pô, foi o quê? Tu achou pênalti? Tu não achou pênalti? Ah, foi pênalti? Claro. E o outro? Foi não, foi pênalti? Não, foi nada, pô. Deixa aí o teu comentário embaixo, eu deixei os gols aí rolando e os vídeos aí, lance polêmico de pênalti. Deixa o teu comentário, se inscreve no canal se for novo, deixa o teu like também para fortalecer e divulgar o vídeo para mais pessoas, beleza? Valeu!